Aqui com a Ayrton que traz informações para a gente, estamos falando aqui para a região Vale do Ivaí, região de Ivaiporã, Rádio Nova Iria e também Blog do Berimbau. Essa reunião, encerramento de mais um ano, 2022, um ano aí de muitas atividades, empreita eleitoral, mas terminando de forma positiva e a Cuamo partindo aí para a maior empresa do Paraná, né? Exatamente, né? Estamos, nós nunca trabalhamos pensando nisso, é uma consequência, né? Consequência do trabalho reconhecido pelos agricultores cooperados, que acabam participando cada vez mais da sua cooperativa. Insistimos, né? Na nossa reunião agora, que acabamos de realizar, que o cooperado, quanto mais ele participa da sua cooperativa, mais ele fortalece o sistema e melhore serviços, melhores sobras, também a cooperativa pode retornar para os cooperados. Beneficiando não só aos cooperados e a cooperativa, mas muito a comunidade também que vive no entorno disso, vive dos resultados disso. Então, um grande ano, uma grande dificuldade, mas um bom resultado, antecipando aí 220 milhões a Cuamo, 34 milhões a Crédito Cuamo. E temos certeza que o cooperado vai receber isso com uma grande notícia, com uma boa notícia que nós estamos precisando. Esse novo modelo de gestão deu certo? O novo modelo de gestão tem dado muito certo, muito apoio da diretoria, do conselho de administração, do conselho fiscal, do doutor Aroudo, nos suportando aí todos os dias, orientando, dando ao norte, colocando sempre a sua experiência em prol da Cuamo, a favor da Cuamo, que é a sua grande criação. Então, um modelo que tem sido muito visitado por muitas cooperativas do norte do país, do centro do país, do sul do país, para copiar esse modelo, para ver o que está dando certo, como pode ser implementado também, que é um modelo de sucessão, que existe em muitas empresas do mundo e que, graças a Deus, está dando muito certo aqui na Cuamo. Isso só para finalizar, o doutor Aroudo colocou essa questão da questão política, que já vem de berço da Cuamo, não se manifestar, respeitar todos os cooperados, a decisão de cada um, é importante ressaltar isso, né? É importante a Cuamo, na verdade, as cooperativas, pela lei do cooperativismo, ela tem que se manter neutra, ela não pode ter envolvimento político-partidário. Também, estatutariamente, nós não podemos ter essa manifestação. Por que não podemos? Porque, na verdade, temos todas as vertentes políticas dentro do quadro social, entendemos que temos que respeitar isso, entendemos também essas manifestações contrárias, tanto de um lado quanto de outro, e a Cuamo tem que se manter neutra, porque ela tem que continuar prestando serviço independente do governo que está atuando. Obrigado, parabéns. Coletiva também, o doutor Aroudo Galassina. O doutor Aroudo Galassina. uma dificuldade grande porque não é um movimento tão grande para chegar nesse ponto, mas sobre protestar não somos contra, sou contra não atender o cooperado que precisa passar um produto e tudo mais, precisa plantar, aí a coisa pega, mas eu acho que não vai chegar a esse ponto porque tem um consenso também, vamos aguardar. A expectativa da Coama para o ano de 2023? Olha, nós tendo safra, se tiver uma safra boa eu não vejo erro nenhum, se não tiver safra aí vamos ver o que acontece, mas eu vejo se será um ano bom sim, porque eu estava muito preocupado com a seca, que dizia que estava lá minha e ia até dezembro, janeiro, eu disse, olha, vão ter uma quebra de safra aí, a coisa pega, mas parece que a coisa não chegou lá, está chovendo, essa chuva de hoje foi milagrosa aí, né, e já anterior também, então eu acho que parece que não vai ser tão problemático o tal da vaninha, se tiver uma boa safra não teremos crise não, eu acho que será bom.